Bendita e louvada seja, coleção Cecília, número 34. Bendita e louvada seja, no céu a divina luz, E nós também cá na terra, Louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra, Louvemos a Santa Cruz. Aqui bem estamos lendo, Riando para dar a luz, E é que estamos no céu caindo, Reflexor da Santa Cruz. É que estamos no céu caindo, Reflexor da Santa Cruz. Amém. 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 Louvores cantemos sempre em honra da Santa Cruz, para que no negro inferno nos vivi a fé, Jesus. Para que no negro inferno nos vivi a fé, Jesus. Amém. 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 Amém.